Música Paço Figueiras, hoje é a noite do Halloween, mais um grande evento do grupo B&B Jardim Luiz Américo, o grande responsável, junto com o Marcelo, com o Sandro Os representantes do grupo B&B Jardim Que hoje representa aqui a família e recepciona cerca de 500, 600 convidados Luiz, boa noite, parabéns É, estamos chegando aqui com quase 700 convidados 700 convidados 700 convidados Uma grande noite, uma caracterização, uma cenografia que vocês preparam que é incrível Ah, isso aqui eu falo assim, é um fruto, né meu, um trabalho que nós fazemos Desculpa os profissionais que dão a gente Eu só tenho que agradecer todos os profissionais que colaboraram com a gente pra essa festa ficar bacana Fala um pouquinho sobre a sua roupa, a sua fantasia de Halloween que é importante Meu, eu peguei e falei, pô, eu fui lá e falei, vamos fazer um vampiro, sei lá Você vai falar que você pegou o que tinha em casa, eu não vou acreditar Ah, não, 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 eu fui lá no parceiro nosso do Brazilian Show lá de São Paulo Quem faz as roupas e tal E nós falamos, vamos fazer uma roupa aí, falou, vamos ver uma roupa pra nós aí E o cara, eu acabei a fazer esse tipo de, esse estilo aqui Lembrando que é um evento all inclusive, né Luiz? A gente falou isso durante a semana, nos últimos dias, que é bar, comida à vontade Sim, sim, nós temos vários setores aqui, né? Mas é comida, open inclusive também, open bar, open food Exatamente, daqui a pouquinho nós vamos ter uma abertura oficial, conta pra gente Na verdade essa festa aqui, nós fizemos uma há 3, 4 anos atrás, se não me engano E é uma festa que nós fizemos lá no estação Meu, aí foi muito rápido essa festa e nós resolvemos fazê-la, mas de uma outra maneira Um corpo diferente, verdadeiro Halloween Então a ideia é essa aí, pra cá e nós vamos ter umas surpresas bacanas Agora que vocês vão curtir com a gente aí Mas como é que vai ser? Quem não vem pra cá vai aproveitar Mas vamos antecipar um pouquinho de como vai ser aí É umas performances aí, que vai pintar aí, que vocês... vai diferente Vai ter uma música gostosa Ah, tem um cantor, tem uma música, é isso? O nosso Iron vai tá aí, pessoal aí É, muito bacana Lembrando que o Baby Jardim sempre realiza grandes eventos, né Luiz? E hoje vocês têm conhecido também como os responsáveis por trazer grandes shows no ABC Sim, com as nossas shows, né? Além do Espaço In, né? Além do Espaço In, temos outras coisas Vamos ter agora, você sabe Então falamos lá Vamos ter o show do Lulu Santos Vamos ter a grande festa do Lulu Santos Depois a nossa grande festa, que é o nosso Réveillon também Que é o tradicional Réveillon do Baby Beef Bom, só aproveitando, nós vamos encerrar aqui a entrevista Que vai abrir a pista, vai começar a ação toda Obrigado, Luiz, parabéns pelo grande... Dimeiro, obrigado, obrigado sempre a vocês por estar com a gente aqui A todos vocês, a TV Marge, o Clique Noite, que é o programa que eu preciso falar, que é ímpar E todos vocês aqui, ó, próximas festas vamos curtir Que vai rolar mais festas aí, viu? E pro ano que vem prometemos bastante festas E olha, 6 de dezembro, o Lulu Santos Lula Santos, Lula Santos, lá no Espaço In Legal, ainda tem um pouco de ingresso, vale a pena vocês procurarem Verdade mesmo Quando a gente fala, participe das ações do Grupo Baby Jardim Venha, porque vale muito a pena Vale a pena e curtir com a gente aqui é bacana pra caramba Obrigado, Luiz, parabéns, obrigado